Já de volta do nosso comercial, então vamos falar com a Pri Doces Gourmet. Você já conhece? Se você não conhece, então a partir de agora vamos conversar com ela. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E daí, vamos falar um pouquinho então a respeito de como tudo você começou, se é a primeira vez que você montou os doces gourmet, ou você já tinha montado alguma outra empresa, no caso, e que não deu certo por motivo da pandemia. Porque muitas pessoas que vêm aqui falam assim, olha, eu tinha, mas por motivo da pandemia acabou tudo. Agora eu estou no novo ramo. Você está mais ou menos assim? Sim, com certeza. Bem desse jeitinho mesmo. E daí, o que você fazia antes? Antes a gente tinha uma panquecaria lá na Praia de Alimentação da Unipar. E daí veio a pandemia, né, fechou tudo e a gente teve que fechar. E você ficou tempo ali naquele espaço? Ah, fiquei um ano por aí, um pouquinho mais de um ano. E as pessoas gostavam da sua panqueca? Gostava, gostava. É? Era a única que tinha, né, em um arame. Ai, que bom. E sustenta, né? Sustenta. E você fazia panqueca com recheio de quê? Ah, carne moída, frango, bacon, frango calabresa. Era bem legal. É? Bem gostoso. E daí veio a pandemia, teve que fechar. A pandemia a gente teve que trabalhar em casa, né? Aí não era muito meu ramo, era mais meu marido de fazer salgado, né? Sim. Aí eu comecei a fazer bolo pra vender e peguei amor na confeitaria e... Então você começou a fazer bolo daí também. Comecei a fazer bolo caseirinho, pra vender. E como que é? Bom, então já vamos começar, né? Vamos começar, então, falando um pouquinho desse novo empreendimento da Pri. Então, começou a fazer bolo caseiro. Bolo caseiro. Faz tempo? Faz três anos. Três anos já? Três anos atrás, aham. Há quanto tempo você tem esse Pri doces goimê? Três anos, faz três anos. Já? Nossa, que bom. Já comecei com esse nome. Já decolou também? Já. Daí veio os copos da felicidade, que foi onde que eu inventei o nome de copo da TPM. Aí as clientes ficaram doidas, né? E vieram atrás de... Porque quando tava na TPM teve vontade de comer doce, né? Todas mulheres, né? E daí lascou-se, né? E daí a gente se lasca, né? Daí a gente engorda, né? Mas é bom, né? Mas é muito gostoso. Eu também gosto de doce. Vamos falar como que você monta esse teu gourmet. Ah, tem brownie, tem recheio, tem recheio de brigadeiro, de brigadeiro de leite ninho. É várias camadas de recheio, assim, de creme, de brigadeiro, de brownie, de bolo, bolo no pote tem também. Agora, esses doces da Pri, por exemplo, você vende em pedaços o bolo, o bolo inteiro é tudo no pote? Não, tem bolo gelado também, que daí é pedaços, né? Tem os copos, é tudo assim. Como a pessoa quiser. Quando a pessoa quiser, e é pronta entrega, todo dia. Mas daí você levanta cedo, você já organiza, você coloca na geladeira e a hora que chegar o pedido está prontinho. Já está prontinho, até o meio dia eu faço tudo, né? Deixo ali arrumadinho, aí uma hora por aí a gente começa o delivery e daí a gente só vai atender no delivery. Eu embalo e meu marido entrega. E, mas não acontece de você fazer um monte de doces lá e sobrar tudo? Ah, não sobra. Não sobra. Graças a Deus não sobra. E você já sabe mais ou menos a quantidade que vai? Olha, esse final de ano eu estou meio perdida porque aumentou bastante as minhas vendas, sabe? Então, chega, a gente trabalha até meia-noite. Tem dia que chega umas nove e meia e já acabou tudo. Então, às vezes eu não dou conta de, né, repor de tanto pedido que tem. Graças a Deus. Ai, que bom. Então, vamos lá. Bom, porque você começou a fazer esses trabalhos, você, à volta da pandemia, você já começou a fazer os doces, então. E que deu muito certo. Saiu do salgado que era panqueca, fazia panqueca doce também? Fazia panqueca doce também. E daí você já, como diz, enveredou para os doces, então. E agora, esses doces, por exemplo, que você faz, isso aí é tudo particular ou tem alguma empresa que pega? Não, tudo particular. Tudo particular. Tudo particular. Você comercializa todinho os seus produtos, então. Nada fica em casa. Nada fica em casa. E você tem metas? Tenho, tenho meta por dia, tenho meta por mês. Tudo certinho. Tudo certinho. E agora, final do ano, como é que fica, Pri? Então, agora, final do ano, vamos ter que arrumar uma colaboradora para me ajudar, porque está bem puxado. Tenho que arrumar mais um entregador também. Não consegui ainda pegar as encomendas de chocotones, sobremesa, por causa, por conta da pronta entrega de todo dia, que eu tenho que fazer todo dia, né? E só você que faz? Só eu que faço. Ah, não teria que ter alguém para te ajudar nesta época? Agora vai ter, né? Agora vai ter. Porque é o momento que você pode ganhar mais, mas tem que ter alguém para te ajudar. Agora tem que ter. O marido não entende nada disso? Não, ele sabe. Ele sabe fazer muita coisa. Ele me ajuda quando ele pode, né? Mas ele fica na parte de fazer compra, de vir e mexe ter que entregar. E é isso. É porque, às vezes, é mais vantagem você ter um entregador e ter um marido junto com você para montar. Porque ele já entende. Essa é a nossa intenção. Ele já sabe como que funciona a organização e tudo, né? Então, sempre é importante isso. É um passo a mais, né? Que a gente vai ter que dar. É. Você mora onde? Ali perto do Vivian. Pertinho do Vivian. Pertinho do Vivian. Você tem uma filha? Tenho uma filha. Ela me ajuda. É a secretária. Secretária? Mas que idade ela tem? Treze anos já. Treze? Já dá para ajudar, né? Já, já ajuda. E agora, vamos falar novamente das variedades de doces que você faz. Tudo que você faz. Para que as pessoas que estão aí nos assistindo, elas ficam sabendo, fiquem sabendo tudo que tem para depois encomendar de você. E daí, se ela não tiver ajudante, daí eu não sei. Agora a gente vai ter chocotone, agora a gente vai ter sobremesa, né? Para o Natal, taças, tem bolo no pote, né amor? Vai ter... Os sabores dos nossos copos da TPM vai ter maior de um quilo, de dois quilos para as pessoas encomendarem. Nossa, você hoje vende de quantas gramas? Agora é 400 gramas, por aí. É, então daí esse grande que você irá vender é para a família toda. É para a família toda, aham. Então, tamanho e família, no caso. É, tamanho e família, aham. Vai ser assim agora. E mais o que que você faz? Ah, eu faço os clássicos, que sai bastante também. Clássico Ele e Ela, que é muito conhecido, as pessoas gostam muito. E como é que é feito isso, que as pessoas gostam tanto? É como se fosse um bolo de pote, só que ele é maiorzinho assim, ele tem 400 ml. E ele é no sabor de leite ninho com chocolate, né? É o que mais sai, as pessoas amam, amam, amam. Tem também brigadeiro. A gente vai ter rabanada doce. Você já provou rabanada doce? Já, eu faço. É uma delícia, né? Mas eu faço com pão, no caso, a rabanada. É, com pão. É o pão, né? É o pão, aham. Brigadeiro, a gente tem aqueles brigadeirões grandes. Ah, os brigadeiros gigantes. Tem 80 gramas, aham. Eita! Sai bastante também. E como é que você não enguarda? Com tudo isso? Eu engordei muito, menina, quando eu comecei a fazer. É? Nossa Senhora, foi sofrido pra emagrecer. E daí você fechou a boca? Fechei a boca. Comecei a fazer os exercícios, né? Porque fechar a boca é impossível uma confeiteira, não tem como. É? Eu gosto de provar tudo que eu lanço de novo, então não tem como. Mas é lógico, tem que experimentar, né? Tem, tem que ver se tá bom, senão não... E você faz que tipo de exercício? Eu ando de bicicleta. É? E ajuda bastante. Ajuda demais, nossa. É? Isso é bom, né? Bom, a variedade, então, né? Agora, as pessoas têm que se agendar com você, fazer os pedidos anterior, bem antes, ou faz tudo no dia? É bom as pessoas se agendarem também. É bom se agendarem. Elas te ligarem e falarem assim, ó, quinta-feira, eu quero tantos doces e assim por diante. Sim, é bom. Porque agora, como nós estamos também, final de ano, as pessoas fazem muitas fraternizações, né? E às vezes elas não querem ficar fazendo doce em casa, então... Eu tô aí pra ajudar, né? É, e daí eles querem que você manda tudo pra empresa, você vai dar conta? Tudo pronto. Oxi, dou conta. Mas isso faz tudo no dia ou você faz bolo e congela? Não. Não tem nada congelado? Bolo eu faço um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Brownie eu faço todo dia. Os cremes também eu faço um dia pra usar no outro. É tudo assim, tudo fresquinho. Esses cremes você usa no pote? No pote, aham. Tudo no pote. Uma camada de brownie, no caso. Brownie. E depois vai uma camada... Aí um recheio, aí um brigadeiro, aí uma fruta, né? Um morango, uva. E geralmente o mais usado é o morango, né? É o morango. É o que mais sai, não adianta. É a fruta universal pra recheios. Sim, sai muito. Não tem jeito. É a fruta favorita de muita gente, né? E é verdade. Ah, eu também gosto. É que dá, né? Por motivo do doce e ele azedinho. É, ele faz ficar tudo certinho, né? É, fica melhor assim. Bom, pra gente encerrar, o que você gostaria de deixar aí pro pessoal, pros teus clientes, que já faz tanto tempo? Você pode deixar aí um Feliz Natal, você pode deixar um Feliz Ano Novo, o que você quiser. Fique bem à vontade. Ah, eu queria convidar todo mundo, né? Pra ir conhecer meu cardápio de Natal e desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Que Deus abençoe, né? Todos os meus clientes, vocês. Muito obrigada por ter me chamado pra vir aqui, viu? Por essa oportunidade maravilhosa. E Feliz Ano Novo pra todo mundo, né? Que ano que vem seja muito melhor que esse. Agora, telefone, endereço, tudo que você tiver, deixa aí pro pessoal. O telefone é 9818-9304. WhatsApp, tudo. Lá tem cardápio, tudo certinho. O Instagram é pridoces.gourmet. E a gente se localiza ali na Avenida. Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, 6700. É isso. Então, as pessoas que quiserem encomendar, é por aí. É por aí. Já tá sim. Agradeço imensamente a tua presença. Que Deus abençoe grandemente. Seu esposo, que está aqui com a gente também. Qual que é o nome dele? É Tony Sérgio. Tony Sérgio. Isso. Tony Sérgio, nome diferente. Então, sucesso pra vocês. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial